Quem tem carro certamente levou um susto ao renovar o seguro. Os preços este ano estão bem mais caros. Carros novos e usados valorizaram durante a pandemia e isso tem reflexo direto no valor do seguro. Esse ano não deu para renovar o seguro do carro. O Maxwell vai correr o risco de rodar desprotegido. Estava até no meu planejamento, só que com o aumento veio de surpresa, meio que dificulta a gente continuar pagando o nosso seguro veicular. Em média, o seguro automotivo subiu 30% desde o começo da pandemia, puxado muito pelo preço dos carros, que também aumentou. Com a falta do carro novo, isso supervaloriza o carro usado. Automaticamente a tabela FIP acompanha isso, ou isso está refletido na tabela FIP. Isso diretamente ligado ao preço do seguro. Um veículo mais caro, um veículo que oferece um risco maior, obviamente isso reflete no preço do seguro. Além da valorização dos usados e da falta de carros novos no mercado, outros fatores interferem no preço do seguro. O CEP que a pessoa mora, o gênero, se ele utiliza para trabalhar ou se ele não utiliza para trabalhar, o bairro que ele mora, a idade do condutor, o tempo de habilitação. Antes de contratar o seguro, pesquise bastante, faça cotação com várias seguradoras. Segundo especialistas, pagar ali até R$ 170,00 mensais no seguro de um carro popular ainda é viável, diante do alto índice de acidentes e roubos na cidade. Se você for analisar o prejuízo de qualquer batida ou roubo de um veículo, o valor do seguro ainda consegue ser o mínimo possível para você ter um resgate futuro. Outra alternativa para quem não usa tanto carro seria usar o transporte por aplicativo, ou mesmo alugar um veículo, com custo de seguro e manutenção por conta da locadora. Se você for pensar em uma família, quem gasta em torno de R$ 250,00 por mês, você compensa às vezes usar um aplicativo.